Fala aí pessoal, aqui é o Terry e esse vídeo aqui é o vídeo da atualização semanal do GTA Online, atualização que vai chegar amanhã dia 13 de julho de 2023. E essa semana tem novidade, vai chegar um evento novo aí no game, o evento de roubos de carro forte. E essa semana também vai ter vários veículos retornando que a Rockstar tinha removido aí do site de compras e nós vamos ter aí possibilidade de comprar ele através do game, então vamos nessa. Vamos começar pelo carro que vai estar no pódio do cassino, que é o Hanis Savestra. Lembrando que ele foi removido aí do game, então uma bela chance para quem quiser colecionar pegar ele no pódio do cassino. E o carro que vai estar disponível no pódio do encontro é o Delbal X 7070. E para a gente ganhar ele, nós temos que ganhar aí uma corrida de perseguição por dois dias consecutivos. E os carros que vão estar no pódio do encontro são o Coil Brawler, Coquette Blackfin e o Ubermast Revolter. Lembrando que esses três carros também não estão aí nos sites, mas você pode vir comprar ele diretamente na pista de teste. Para a galera que joga no Playstation 5 ou no Xbox Series, o carro que vai estar disponível na pista de teste do Raul é o Turismo Classic Modificado. Agora vamos para os descontos da semana, por ordem de desconto. Com 20% de desconto, o Streamer 216. Agora com 30% de desconto na Legendary, o Taipan e o Enos Date. E com 30% também na Warstock, o Tula. Amanhã também, o modo Stealth do Avenger e o Jammer vão estar com 30% de desconto. Agora com 40%, o Ocelot Swinger vai estar disponível amanhã na vitrine da Luxury com desconto. E para finalizar os descontos, o Imorgon também vai estar com 40% de desconto. E ele vai estar disponível amanhã na concessionária do Simeon. Agora vamos para os veículos que vão estar disponíveis para test drive e compra na concessionária do Simeon. A Dinka Akuma e Morgon, a Hakosho, o Vapdi Riata e a Western Cliff Hanger. Não custa lembrar que todos esses veículos que vão estar na concessionária do Simeon, eles não estão disponíveis para compra no site. Então quem quiser colecionária e aumentar a coleção, é só comprar na concessionária do Simeon. E os carros que vão estar na vitrine da Luxury são o Taipan e o Ocelot Swinger. E o desafio contra o relógio, o principal vai estar na Arena Maze Bank. E para a galera que joga no Playstation 5 ou no Xbox Series, o desafio do Raul vai estar em ROM Alternates. Essa semana não tem muitos serviços pagando bônus. O evento que vai chegar amanhã do roubo de carro forte vai chegar aí pagando o dobro de RP e o dobro de dinheiro. Assim como o modo Running Back, que também vai pagar o dobro. E amanhã também vai estar de volta no game as Tiny Racers, que vão estar pagando aí o triplo de RP e o triplo de dinheiro. Mas é isso que eu queria trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixe o like, ative o sininho, compartilhe o vídeo, tamo juntos sempre. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam dessa semana, se vocês gostaram, se não gostaram. Vamos conversar sobre isso nos comentários, beleza? Mas é isso galera, um abração para todos vocês. Valeu! Falou! Falou!